Sob comando do deputado Cristiano Galindo, parlamentares se reuniram de forma híbrida em reunião da Comissão de Direitos Humanos, na qual três projetos estavam na pauta. Um foi distribuído para a relatoria e outros dois tiveram seus pareceres pela aprovação acatados pelo colegiado. Projetos importantes, falando de imigrantes, falando de direitos de pessoas que vêm no Estado de Goiás precisam desse acolhimento e também das mulheres na política, um momento que propício a falar de política e falar de mulheres, então projetos importantes para o nosso Estado de Goiás. Durante o encontro, o deputado Mauro Rubem levantou um questionamento. Eu recebi aqui na Assembleia a senhora Patrícia Belchimol, ela é uma das diretoras, a presidente da associação de parentes e pessoas que estão no regime de supressão de liberdade, estão presos no Estado de Goiás. É um caso grave, sério, que as pessoas que estão hoje nos presídios, os seus familiares estão nos relatando. Então, eu quero que o senhor fique ciente, vamos chamar outras ações e não vamos deixar que isso continue como está acontecendo. Isso não pode virar como regra. Em resposta ao parlamentar, o presidente do colegiado destacou a efetividade de algumas ações da comissão. Os três casos que eu acompanhei de saúde, que eu perguntei para o diretor Josimar, foram todos os três resolvidos em sua plenitude. Naquele caso do rapaz presado do dentista, que foi resolvido, o outro que estava com problema de cirurgia foi encaminhado, está aguardando só a liberação, realmente é um problema do sistema único de saúde. E o outro que já fez, inclusive, a cirurgia, aquele que o senhor acompanhou na cela, naquele último andar lá, que estava precisando de fazer a cirurgia de vesícula, ele já fez a cirurgia, já está acompanhado. Não havendo mais nada tratado, é claro, encerrada a presente reunião, convocando outra para dia 12 de novembro de 2024, às 13h30, nesse mesmo local.